A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite, ó pessoal, rapazes e raparigas Não preciso de desculpa Não preciso de desculpa Seja que eu mais além Seja que eu mais além Posso ser fraco ao teu pé Mas não tenho medo de ninguém Tu agora estiveste bem Tu agora estiveste bem Eu estou com missão de paz Não há fracos nem melhores E uma hora é que me faz Não tens medo, ó celulico Tu não tens medo, ó celulico Eu já vi que não és veludo Me olhei com celulico Também não tem medo Se há um homem generoso Podes querer, ó celulico Só vim passar bom momento Entrei adendo do meu carro Em direção ao sombente Não é preciso hoje ter medo Que o cantar é um passo tão Cada um tem seu talento Cada um sem teu salento Diz-se o modo de pensar Ligaste-me, estavas nos atos E eu disse, tu, põe-te a andar Diz, anda, terá o sombento Tem para duas quadras que a andar Tu fizestes bem, cabine Tu fizestes bem, cabine E destas vão da garganta Também para mostrar a esta gente Como é cor de lindos o canto Berrar nada adiante Dizia sim o meu pai Em as lições que eu dei Vou tentar despelicar Sem te fazer um desenho Liguei contigo, sim, senhor Tenho isso por sistema E eu estava a acabar de cantar Olho em Ribeira de Piena E disse-te, ó Celurico Não é para te dar castigo Vou passar hoje, ó Celurico Para veres que sou o teu amigo Eu vim para aqui Eu vim para aqui, não estou perdido Eu vim para aqui, não estou perdido Eu conheço estradas e cantos Conheço estradas e cantos Viestes para cantar comigo Como amigos de estas Eu vim para aqui, não estou perdido Eu não uso fagatruas E hoje dá-me prazer Estás aqui e cantar-te Nas cantigas continua Podes querer, ó Celurico Tudo o que nasce tem seu fim Tudo o que nasce tem seu fim Estou cá dentro do salmento E tu estás a olhar para mim Mas não te esqueço Que o melhor amigo É sempre o que aparece ao fim Às vezes não é bem assim Às vezes não é bem assim Quem erra pede perdão Às vezes o que aparece ao fim Também depende da intenção Porque há muitos que chegam ao fim Às vezes não é para cantar Há tantos que chegam ao fim Às vezes só para festas tragar Cada qual o seu pensar Cada qual o seu pensar Seja aqui ou mais além É que no mundo que vivemos Eu costumo a me portar bem E eu vim cá nesta festa Me não estragar a noite de ninguém Vou-te dizer-se, Lurico Fazes tal igual como eu faço A intenção que eu tenho É só de te dar um abraço Eu vim para marcar meu passo Eu vim para marcar meu passo E para marcar minha presença E para marcar minha presença É um artista para cantar Que tem que ter inteligência Logo dou-te um abraço a ti E dou outro para assistência Não queria cair na falência Podes cairá-se Lurico Cá dentro no São Bendito Mas olha, eu fiquei contente De chegar por um caminho Ainda mais contente eu sou E hoje de ver o velhinho Gente boa que me escuta Nem sou pobre, nem sou rico E eu fiz-te aqui a vontade Ai, palmas, ó, segureiro Eu em ver-vos contente fico Eu em ver-vos contente fico Que eu à vossa veira estou bem Que eu à vossa veira estou bem Ficaste contente fico Ficaste contente velhinho E eu fiquei também Já cantou há bocadinho Já cantou há bocadinho E ainda não queria parar E ainda não queria parar Que ele além de estar velhinho Ainda tem muito para mostrar Ele ocupa o seu lugar Ele ocupa o seu lugar E pode escrever que eu sou teimoso Podes querer que eu sou teimoso Só para mostrar que és amigo Duas cânticas pólidas Peço por favor, Joaquim É assim eu te vou chamar Que és Joaquim e Gonçalves Se não estou a me enganar Queria ouvir a sua voz Para o meu peito hoje pólidares Eu não te queria falhar Eu não te queria falhar Nem ficar-te no meu peito Nem ficar-te no meu amor É que eu já cantei hora e meia Sem doença nem doutor Mostrei aquilo que eu tinha na ideia Sem homenagem nem valor Mas tu sabes, meu amigo Sem os pecados mortais Mas se o velho chegar a ele Tu também levas com o morto Agora do seu luís Desce-me a beira do chapéu Põe-te vindo a nossa beira Põe-te vindo a nossa beira E não deixe de maneira nenhuma Queira a tua bandeira Amanhã é terça-feira Amanhã é terça-feira Para quem não for trabalhar Para quem não for trabalhar Um abraço a vós todos Gosto do vosso cantar E agora é terça-feira E agora, oh Manuel Maga Que aceita-me em bem para mudar Estive no teu aniversário Estive no teu aniversário E já fizeste cincuenta E ainda parece um jovem Pela figura que aparenta Eu estou quase no escurente Só que eu vou devagarinho É meu modo de pensar Mas eu aí estou atento Hoje eu ao vosso cantar Chamei o Joaquim Gonçalves Só para a garganta mostrar E logo a primeira quadra Começou a mamiazar Um velhinho mais devagar Que apanhou no meu sofá Ao fim da cantoria Um abraço eu a elevar Mas também se puxas por mim Algumas há de mamar Eu me amei quando era nosso Eu me amei quando era nosso Até os pecados mortais Só eu me amava com malo Que sintaste ilusão pardais Foi por isso que eu na escola Amigo aprendi demais Corrente é mil e idade Corrente é mil e idade Corrente é mil e idade Foi mesmo a fazer quarenta, quando o Zalazur morreu. Coitado, foi frase portosa, tudo puseram no lugar. Até pra ser o mestre divino, o seu filho ressuscitado. Conçal, estás a brincar, Conçal, estás a brincar, onde vai as coisas a sério? Onde vai as coisas a sério? É pra ver se as normas a cantar, que o malha tem outro mistério. Conçal, estás a fazer quarenta, Estás a fazer quarenta, Eu não tenho sentido essa quadra. Não tenho sentido essa quadra. Olha, estás bem conservado, E é uma data abençoada. O Zalazur fiz oitenta, Já vai em oitenta e tais. E vi que Deus me deu saúde, Olha, pra fazer algo mais. Valinho era de Guimarães, Ele era de Guimarães, Se não estou a me enganar, Ele está com oitenta e quatro, Tu nunca eras de enganar, Falou aqui de certas coisas, Ele nunca é um em ratoeiras, No irmão da Santa Marta, Que era do Montes das Oliveiras. Mas eu ainda não sou burro, Pertenço a ponte da barca, A Ima Maria Magdalena, E ao Trirmaia Santa Marta. Mas se não me falha a ideia, Que em escura que também cai, Era da terra da Bretanha, E se era o nome do país. Foi tanta bela, Gonçalves, Que eu estou aqui a tomar atenção, Se não queres ir hoje a braga, Com as cuecas na mão. Mas tu carrega, meu irmão, Mas tu carrega, meu irmão, Que eu sou puro como o teu. E eu sou puro como a diga, Ou a volta de Julio Aire, E seu pai, o teu filha, Mas ela era de Betânia, Foi em Betânia que nasceu, Ao lado de Jerusalém, tu aprendes como é Porque tu tens os livros em casa Nas trevas há um documento Mas há quem tenha livros sem saber ler E fica a tua luta Tua luz ninguém se mete Tua luz ninguém se mete Carinho já te exaltaste Caso ele não souberes Fostes tu quem não enganaste O que tu comprastes-lhe os livros O que tu comprastes-lhe os livros Pagaste-te em boa hora Caso tu não lhes comprastes Eu lhe guia os deitavos Porque eram os livros antigos Que não tinham nenhum sentido E agora tu vens para aqui E queres fazer guerra fria É preciso saber um artigo É preciso saber um artigo Porque tu podes crer que és meu parceiro Podes crer que és meu parceiro Se falamos aqui dos livros Ninguém falou em dinheiro Se eu comprei os livros ou não Se eu comprei os livros ou não Há de desouvir meu proceder Os livros já me dão jeito Não sei se vais entender Assim eu hoje já sei Aquilo que nunca vais saber Agora tu sobre os livros Vou-te dizer no sombentinho Eu acho que estou ali é certo Porque a história eu contei certo Por isso Podes estar descansadinho Eu não vou ser teu professor Nenhum padre sem lugar Nenhum padre sem lugar Que eu estou no meio da bebevelha Já tem forças pra te ensinar E este raio pra prender Eu tinha de eu ser cuda Eu tinha de eu ser cuda Quem é tulo no F O que já nasce prendido Ainda júrgas se afirno Ainda júrgas se afirno Lá já nasce com o servo cansado Segurei com o Deus de menino A bocado tocou o sino A bocado tocou o sino Porque a missa tinha acabado E a missa tinha acabado E tu a mim chamas-me tolo Devias ser mais informado Que eu às vezes faço-me tolo Só para tu ficaste usado Ser tolo não custa nada Ser tolo não custa nada Envolado de outro inocente Envolado de outro inocente Envolado de outro inocente Eu já me fiz tolo tanta vez Só para o outro ficar Eu concordo evidentemente Eu concordo evidentemente Do que ser mais a desgarrada Mas tu para te fazer de tolo Olha que não te falta nada Boa noite, meu celurico Boa noite, meu celurico Gostei-a de te encontrar Boa noite, Joaquim Gonçalves E obrigado por aceitar De botar duas cantigas E gostei, põe-me a amar Celurico de Vieira Nunca usei a saia curta E contigo estou a brincar Aperte-me a mão Peço desculpa Mas sem ter a memória curta Sem ter a memória curta Escrever no meu caderno A que apesar da minha edad Eu sou um velho moderno Mas se eu tivesse força e coragem Queria-vos ver no inferno As meus amigos que mais não serão Põe-me a porta a entrar Põe-me a porta a entrar A meter braços lá para deste Que eu de tudo sou capaz Ao outro punha-lhe uns cornos na frente E meti-a-lhe um rabo Põe-me-a-lhe 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 um rabo Vai rezando e diz amém Que não deves falar no inferno Que podes ir para lá também Que bom, ela acompanha, ela acompanha Como e ela acompanha? A polu não me falta nada A polu não me falta nada Às vezes faço-me atrasadinho Às vezes faço-me atrasadinho Assim governo a minha vida Mesmo ao lado do outro pulinho Então estás em bom caminho Então estás em bom caminho Estou bem a perceber O velhinho aqui cá E a luz por aí a derretir E se eu ouvir na hora Tu já vais me perceber Olhes, falou do inferno Santíssimo sacramento Também vais arder como um carbone Ou se calhar daqui que volto o tempo A um falou-me lá de cornos Um ser e um bom rapaz Que metia os cornos à frente E ao outro morravo atrás Olha se eu posso escolher Para ser um homem certinho Eu quero os cornos à frente Para acertar no velho Eu venho e digo com carinho Que vós não aprendeis nada E me acompanhais o mulher Seu abençoado pro céu O divino vai ter Olha a profundidade da terra É o céu e o inferno Mas vós recebeis despojo Para a luz e ter num segundo Ainda seis daquelas crianças A começar a viver no mundo Você é tão mal E esse que velho bagabundo E esse que velho bagabundo Ele ainda é quem dá tesera Ele ainda é quem dá tesera Olha o nosso inferno Vai ser debaixo É lá Que é o céu A primeira parte do céu Já pediste para parar Já pediste para parar Perante a sociedade Então abraço para vós Nós estamos com amizade Melhinho não vais para o inferno Melhinho não vais para o inferno Tu és o tipo de rei E meu amigo só Deus sabe Que nós quem é que vai Falaste bem meu companheiro Falaste bem meu companheiro Cá dentro da desgarrada Eu só quero uma missa santa No resto não peço nada Eu vou consigo para o inferno Eu vou consigo para o inferno Santíssimo sacramento Santíssimo sacramento E você vai ver Oh velhinho Que lá não se perde o tempo Gente bom eu vou-me embora Eu não vim encher pneus Gostei de vos encontrarem Vou indo à beira dos meus Neste momento bonito Ficais com a graça de Deus Já ouvi os amigos meus São Bento na catedral E deu-lhe vontade de rir Deu-lhe vontade de rir Deu-lhe vontade de rir Deu-lhe vontade de rir E ele já mandou estendir A capa de lir A vento arqueri Agora estou de lindos Tu és um corpo valente Eu gosto de ir para o inferno Por ser um terro muito quente E quem gostar de ir para o céu E este nome é só um engasso Só se pôr para ajudar os velhinhos A passar um corredor Você já anda com o engano Você já anda com o engano Olha-me pensar no sentido Escolha de pensares assim Vavas em pensar nos velhinhos Já estás a passar no teu fim Vamos dar por terminado, Guilherme, vais-te ir embora, vamos dar por terminado, em breve Na Rádio Alfa, o pato que aqui está gravado, só pela vossa presença, da minha parto, obrigado Obrigado Manuel Magas, um abraço Paulo Xambu, este também é um amigo, está sempre pronto Obrigado Doutor Sardinho, hoje vim cá para filmar, diga-me se está contente, por nos ouvir a cantar Amanhã outra noitada, venha que nós vamos cantar Aplausos 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 Aplausos